Fala galera gruvada, vamos vencer na vida! Júlio Gruvador, diretamente do Garage Studio Natal Rio Grande do Norte A música que eu vou tocar agora é uma música histórica Uma das cantoras pré-históricas do forró, a lendária baiana, porém Viveu muito tempo aqui na minha cidade natal, principalmente na zona norte, nas pegadas do Solidade Trabalhou com bandas terríveis, já fez uma enorme lacuna de fãs aí Muitos fãs, porém eu vou fazer uma homenagem a ela, porque essa música Amor de Motel Uma versão super gruvada e nada melhor do que gratidão imensa ao trabalho dela de Solange E a toda a equipe da banda, galera massa, carreira solo dela Diretamente do Garage Studio, na pegada Júlio Gruvador, homenageando a lendária Solange Na pegada de forró, o forró elétrico, energético, Amor de Motel Amor de Motel, vai, vamos gruvar, vamos vencer na vida Música 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 Obrigada, esse jogo de casas marcadas Ela fica com tudo, não leva nada Só me reza a saudade Quando você se faz Eu quero esse amor de verdade, esse gosto de pé Essa coisa incerta, esse amor de papel Você vem minha vida, eu quero bem mais Eu quero dormir com você, te amar de manhã Na frente dela, te tratar com minha irmã Quero dizer pra essa outra Eu amo você, não quero sair por aí Chamando de amigo, quando na verdade Você é minha vida, não, não é sua dona Eu amo você Não quero restante, bola dividida Vem ficar comigo, você é minha vida Não quero restante, bola dividida Vem ficar comigo, você é minha vida Eu quero ser um monte de verdade, esse gosto de pé Essa coisa incerta, esse amor de papel Você vem minha vida, eu quero bem mais Quero dormir com você, te amar de manhã Te dar nada, eu quero desemplaASS, de Jasô Eu amo uma coisa incerta, essa coisa incerta, eu amo você Não quero sair por aí, chamando de amigo, quando na verdade Você é a minha vida, ela não é sua dona Eu amo você Não quero esse lance, só dividida Vem ficar comigo, você é a minha vida Não quero esse lance, só dividida Vem ficar comigo, você é a minha vida Não quero esse lance, só dividida Vem ficar comigo, você é a minha vida Não quero esse lance, só dividida Vem ficar comigo, você é a minha vida Não quero esse lance, só dividida Vem ficar comigo, você é a minha vida Não quero esse lance, só dividida Vem ficar comigo, você é a minha vida